Olha, a situação aqui ainda é crítica para muitas famílias. A casa mais atingida, essa que está aqui atrás de mim, essa de muro azul, no momento a família estava em casa, dois idosos, um senhor com mais de 90 anos, cadeirante, a esposa dele de 78 anos e mais duas pessoas, um filho e uma neta. Eles inalaram fumaça, Silvia, foram retirados, já foram atendidos pelos médicos, passam bem, mas não há menor condição deles continuarem dentro da casa. Eu conversei mais cedo com um dos netos que me passou todas as informações, preferiu não gravar entrevista, mas disse que só os poucos minutos que ele esteve dentro da casa para tirar alguns objetos pessoais, algumas roupas e depois trancar o imóvel, ele já passou mal. É um médico neto desses idosos e passou mal devido à quantidade de fumaça lá dentro, fuligem e tudo. A gente vê aqui, ó, fios de alta tensão, a energia elétrica ainda não foi restabelecida, porque só agora, há alguns minutos, o Corpo de Bombeiros liberou para que equipes da Enel possam trabalhar aqui. Já tem uma equipe na região, mas a gente não sabe quanto tempo vai levar. Outras casas aqui com telhados danificados, o calor, a intensidade dessas chamas, o caminhão continua aqui, já passou pelo resfriamento. A gente vê equipes vão trabalhando pouco a pouco. Tem uma imagem aqui, Silvia, que eu vou pedir para o Douglas Felipe mostrar. Olha a situação que ficou aquela caixa d'água de uma casa que não foi tão atingida na sua fachada, mas olha lá, derreteu. E eu converso agora, a gente tem uma dinâmica aqui nessa rua, onde esse caminhão estava estacionado dentro de um galpão, o que já seria por si só proibido, ilegal, algo clandestino, que a polícia certamente vai investigar. E foi lá que tudo começou. Quando o motorista percebeu o começo do incêndio, do fogo, ele veio dirigindo até esse ponto onde a gente está e o caminhão ficou estacionado. E foi quando ele percebeu que não dava para seguir adiante, ele fugiu. Abandonou o caminhão, abandonou o veículo. E aí teve início todo esse estrago. Eu vou conversar agora com o capitão Basílio, do Corpo de Bombeiros. Boa noite, capitão. Boa noite. Obrigada pela presença aqui. Em hipótese alguma, um caminhão de combustível, com essa quantidade de combustível, ele poderia estar estacionado num galpão dentro da cidade. Isso. A gente não tem essa previsão na legislação de alguma coisa nesse sentido. Então, assim, mas nós estamos trabalhando com várias instituições, junto com a Polícia Civil, com o delegado também, com a Agência Municipal de Meio Ambiente, para que sejam investigadas essas responsabilidades e que seja apurado o que estava sendo feito nesse caminhão, o que levou a esse incêndio, né? Porque a gente via que é uma situação de muito risco. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. A gente tem notícias de uma criança que sofreu algumas queimaduras, esses idosos que respiraram a fumaça. Agora, lá no galpão, houve uma explosão. O que aconteceu ali dentro? Então, houve uma explosão da fossa cética, né? Provavelmente vazou o combustível ali para dentro da fossa cética. Aquele incêndio que iniciou lá e esse caminhão veio pela rua pegando fogo, deixando, inclusive, um rastro de fogo pelo asfalto, né? Esse incêndio acabou atingindo esse vapor que estava na fossa e explodindo a fossa cética. Haveria o mesmo risco para a explosão desse caminhão se as equipes não tivessem chegado tão rápido? Isso. A gente teve uma dificuldade muito grande porque o calor gerado, como a gente pode ver aqui, é muito grande. Eu estimo aqui a mais ou menos 1,5m, 2m de altura, aproximadamente de 300 a 500 graus de temperatura, né? Então, essas pessoas ficaram isoladas dentro das suas casas. Nós precisamos chegar, aproximar dessa chama, desse calor, com os nossos jatos abertos, fazer o controle dessa chama, fazer o controle das fachadas das casas que estavam pegando fogo para, assim, retirar essas pessoas que estavam isoladas dentro das suas casas. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações, capitão. E, Silvia, é isso. A perícia da Polícia Civil já esteve por aqui coletando dados, informações, devem ouvir testemunhas amanhã para concluir aí o que deu origem a esse incêndio, se era aí uma venda clandestina de combustível, o caminhão que estava aí com 18 mil litros de gasolina, em torno de 8 mil litros de etanol. Então, uma bomba relógio, que, felizmente, a ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou uma tragédia maior.